Andames sustentam o trabalho de quem vai reerguer a história no Museu Nacional. A fachada do prédio foi uma das poucas estruturas que restou do antigo espaço. Dentro, as paredes chamuscadas não deixam dúvidas. O fogo passou por aqui. Técnicos do Museu Nacional trabalham na tentativa de recuperar peças da instituição. Todos os dias, oito horas por dia, às vezes mais, com uma hora de almoço apenas, não podendo levar água ali para dentro, não podendo levar comida por questões de segurança, por vários motivos. Então, vocês imaginam esses verdadeiros heróis que estão resgatando a memória do nosso país. Do acervo, o meteorito Bendegó, encontrado no sertão da Bahia e que passou a fazer parte do museu há 130 anos, continua intacto. Essa foi a primeira vez que jornalistas foram autorizados a entrar no espaço após o incêndio. O museu vai receber um telhado provisório e segue fechado. Muito em breve, até para fazer juiz a essa equipe, desse trabalho fundamental que eles estão fazendo, fundamental para todos nós, para o nosso país, nós vamos fazer uma exposição com material resgatado.